Vamos construir uma ponte entre nós Você é bem maior, se não estamos sós Por isso dêem as mãos e vamos caminhar Na mesma direção e o mundo conquistar Com a fé construiremos a paz Com a paz a união Com a união a amizade Com a amizade o caminho Nesse caminho horizonte Vamos construir uma ponte entre nós Você é bem maior, se não estamos sós Por isso dêem as mãos e vamos caminhar Na mesma direção e o mundo conquistar Com a fé construiremos a paz Com a paz a união Com a união a amizade Com a amizade o caminho Nesse caminho